Elaia Depois de tudo que sofri Está difícil me entregar pro amor Escuta por favor Eu vou sair, eu vou sumir E se eu voar pra bem longe É um favor Que faço a você Tenta me entender Não quero me entregar demais Pra não correr o risco de me machucar Eu vou me resguardar Eu vou seguir o meu caminho É melhor sozinho sem me apegar O passado me deixou com medo De me apaixonar Não vou negar que você me faz bem Cada momento do seu lado valeu Mas sempre que eu me apaixono por alguém Esse alguém se diverte Quem sofre sou eu Posso até estar sendo injusto com essa decisão Mas é que tá traumatizado o coração Veja bem, não é nada com você Não tem ninguém Tenta me entender Não rolou Escuta por favor Você tem seu valor Não chora Se tornou alguém especial Meu momento é que não tá legal Vou retroceder E pra ninguém sofrer O melhor a fazer É ir embora Não quero me entregar Não quero me entregar demais Pra não correr o risco de me machucar Não vou me resguardar Eu vou seguir o meu caminho É melhor sozinho sem me apegar O passado me deixou com medo De me apaixonar Não vou negar que você me faz bem Cada momento do seu lado valeu Mas sempre que eu me apaixono por alguém Esse alguém se diverte Quem sofre sou eu Posso até estar sendo injusto com essa decisão Mas é que tá traumatizado o coração Veja bem Não é nada com você Não tem ninguém Tenta me entender Não rolou Escuta por favor Você tem seu valor Não chora Se tornou Alguém especial Se tornou Alguém especial Não é nada com você Vou retroceder E pra ninguém sofrer O melhor a fazer É ir embora Se tornou Alguém especial Não tem ninguém Tenta me entender Não rolou Escuta por favor Você tem seu valor Não chora Se tornou Alguém especial É o momento É que não tá legal Vou retroceder E pra ninguém sofrer O melhor a fazer É ir embora Depois de tudo que sofri Está difícil Me entregar Por amor Eu E para ninguém sofrer Que eu não me deixo E por ninguém sofrer E por ninguém sofrer Eu não sei